É triste o meu cantar, quando você não está É cinza, uou, 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 é cinza Vem, só você pode me encontrar Você tem a chave, é só entrar Só não vem com outra dose de saudade, que saudade fode Já dizia o boeta em cima do seu asteroide Você tem a chave, é só entrar É só entrar Vem, só você pode me encontrar Você tem a chave É só entrar Só não vem com outra dose de saudade, que saudade mata Já dizia o general em sua casa amada Você tem a chave É só entrar É só entrar Vem, só você pode me encontrar Você pode me encontrar Você tem a chave É só entrar Só não vem com outra dose de saudade, que saudade fode Já dizia o boeta em cima do seu asteroide Você tem a chave É só entrar É só entrar Você tem a chave 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 Você tem a chave